Essa equipe de jiu-jitsu aqui da capital está treinando pesado há meses Os atletas vão competir em um dos maiores eventos de jiu-jitsu do mundo O AJP Tour tem sede nos Emirados Árabes Unidos e vai realizar a competição em Goiânia no final desse mês Por aqui, o professor Luciano, que também vai competir, está deixando todo mundo em forma É um evento que é organizado pela Federação de Dubai A gente vai em oito atletas É um evento que é um tour, então tem pelo Brasil inteiro A gente vai estar lutando na etapa de Goiânia E os campeões do ranking têm a oportunidade de estar lutando lá em Dubai, que é o World Pro Desde o início da noite a gente está vindo num circuito de campeonato focando justo esse Então a gente já lutou quatro campeonatos esse ano, estamos indo para o quinto Então a gente está maximizando a qualidade do pessoal Então se o cara é bom de queda, por exemplo, a gente vai trabalhar a queda para ele chegar muito bem lá Então a nossa ideia é maximizar o que nossos alunos têm de melhor para ele desempenhar bem lá no campeonato O Yuri é faixa preta em jiu-jitsu Ele já começou a treinar desde o ano passado para essa competição e está confiante A preparação está a mil por cento desde o ano passado Acho que em dezembro a gente começou a preparação já para esse ano Então em janeiro teve competição lá em Goiânia Essa é a segunda competição em Goiânia esse ano E a gente está a mil por cento Agora é só lapidando a parte técnica, né? Para dia 30 entrar com bastante consciência e entregar o nosso melhor lá Já o Samuel é faixa azul do esporte Ele explica que a equipe está presente em todos os níveis técnicos Nós temos com o objetivo de alcançarmos o mundial, né? Para podermos representarmos não só o nosso estado, mas também a nossa cidade Eu vou participar na categoria 40 anos de idade, né? Que é o Master 3 E o jiu-jitsu ele é por graduação, por faixa, né? Faixa branca, faixa azul, faixa roxa, marrom e preta Conforme as cores são o nível técnico alcançado de cada atleta, de cada competidor No meu caso é o azul, né? Onde nós estaremos competindo Mas nós estamos em uma grande equipe Que está representando todos os níveis técnicos da nossa academia Da área aqui do Luciano Macacinho A próxima edição desse campeonato vai reunir alguns dos maiores atletas de jiu-jitsu do mundo E no que depender dessa galera que está aqui comigo agora O Tocantins está bem representado A gente trabalha meio dia o horário comercial À tarde a gente trabalha a parte da preparação física E à noite a gente trabalha um treino mais técnico Até para o atleta não se desgastar tanto e evitar lesões Representar o Tocantins com força total Fazer um excelente trabalho, né? E colocar aí o Tocantins e palmas aí no mapa do jiu-jitsu mundial Tocantins. 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 Tocins. 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 Tocins